Só pra você ter uma ideia, o quanto João Piraca mentia, nunca ri um rei mentir daquele rei. Todo mundo sabe que a maior seca do Nordeste foi em 1964. João Piraca contava, disse que um dia estava em casa, oito meninos, tudo com fome, aí chegou uma voz no ouvido deles, João, pega tua tarrafa e vai lá na Lagoa de Juvenal que tu vai pegar muito peixe. Ele pegou a tarrafa e foi. Quando chegou lá só jogando a tarrafa do lado esquerdo, não viu um peixe. Aí a voz chegou novamente no ouvido dele, João, joga tua tarrafa do lado direito. Ele jogou a tarrafa, disse que foi um negócio impressionante. Cada malha da tarrafa viu um peixe. Ele deu umas cinco tarrafadas, encheu o saco, tudo em que ele levou de peixe. Disse agora sim, eu com tanta precisão desse peixe, meus filhos tudo com fome, e vai estragar que eu não tenho como levar essa ruma de peixe pra casa. A voz chega novamente no ouvido deles. João Piraca, joga sua tarrafa do lado esquerdo. Quando ele jogou, que a tarrafa baixou, ele sentiu um bichão grande estribuchando dentro da tarrafa. Esse peixe é que é grande mesmo, esse é que eu não vou poder levar pra casa. Aí ele foi puxando, puxando, com o maior sacrifício do mundo. Quando a tarrafa chegou fora, sabe o que era? Um jumento com dois caçoapos pra ele levar o peixe pra casa. Ah, filho doé, vou me tirou, esse João Piraca viu?